Música Compras pela internet atraem mais consumidores. A avaliação da OAB gera discussões entre estudantes e especialistas. Vestibular da UFRA está com inscrições abertas até este domingo. Cresce o número de pessoas que montam seu próprio negócio. Feira Cultural apresenta trabalhos de pessoas vítimas de escalpelamento. Projeto Belém e a Casa do Pão é lançado pela Arquidiocese de Belém. As dicas da Agenda Cultural e um bate-papo especial sobre o décimo festival de ópera que acontecerá em Belém. Agora, no Nazaré Notícias. Música A facilidade é um dos principais atrativos das compras pela internet. A procura por este tipo de consumo tem crescido, assim como os problemas na relação entre vendedor e consumidor. Com um número maior de usuários, os problemas com as compras feitas pela internet já se tornaram comuns. Entre as reclamações mais frequentes estão objetos que não chegam aos compradores e sites fantasmas. Para diminuir a grande quantidade de denúncias e tornar mais ágil o atendimento aos consumidores, um projeto de lei aprovado pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática quer transformar a internet em um canal formal, onde os consumidores possam fazer denúncias e representações junto aos órgãos de defesa e fiscalização. O PROCON no Pará aprova a iniciativa. Nos dias atuais, isso além de gerar comodidade para o consumidor fazer essa denúncia dentro da sua casa ou do seu local de trabalho, através da internet, diminui também a demanda de consumidores na sede do PROCON. A intenção é trazer mais comodidade aos consumidores. Atualmente, o PROCON no estado do Pará não tem serviços pela internet e atende somente em três polos. Metade das denúncias que chegam ao órgão corresponde a problemas com compras feitas pela internet. Os dados mostram que muitos consumidores ainda não sabem agir nestes casos. Hoje, 50% das reclamações que nós temos aqui no PROCON estão relacionadas a compras realizadas pela internet. Então, o PROCON sempre orienta o consumidor que antes de efetuar qualquer compra pela internet, ele tenha o conhecimento da credibilidade do site e também verifica a diferença de preços de determinados produtos. A dica para quem consome produtos da internet é estar sempre atento à credibilidade dos sites e ter sempre em mãos documentos que comprovem a compra. O Código de Defesa do Consumidor é bem amplo em relação às leis que amparam o consumidor por compras de internet. O consumidor que se sentir lesado por alguma eventual compra realizada pela internet, ele pode estar se dirigindo ao órgão, à sede do PROCON, para estar informando esta reclamação acompanhada de toda a documentação que for possível. Documentações essas, ou faturas de cartão de crédito ou então boleto bancário, o que comprove a compra realizada pela internet. Os servidores do DETRAN do Pará vão paralisar os trabalhos do órgão na próxima segunda-feira. A categoria reclama da demora na conclusão do plano de cargos, carreiras e remuneração e da lei de reestruturação do órgão. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Os servidores do Departamento de Trânsito do Pará devem paralisar suas atividades na próxima segunda-feira. A paralisação tem o caráter de advertência e expressa a insatisfação da categoria com relação à demora na tramitação do plano de cargos, carreiras e remuneração, o PCCR dos servidores e da lei de reestruturação do DETRAN. Segundo um acordo feito com o governo no início deste ano, as duas leis deveriam estar aprovadas em 180 dias, o que não acontece até o momento. Segundo o sindicato dos servidores do DETRAN, a paralisação é de apenas um dia. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Agência Nacional de Telecomunicações aprovou a redução da tarifa de conexão das chamadas de telefone fixo para celular a partir de fevereiro de 2012. O valor atual de R$ 0,54 cairá aos poucos para R$ 0,42 até 2014. Para advogar, todo estudante de direito deve fazer o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, mas a avaliação da OAB gera discussões entre estudantes e especialistas. O exame é aplicado desde 1994 como requisito para o ingresso do bacharel em direito na profissão de advogado. Para alguns estudantes, a prova tem falhas, mas é necessária em razão da baixa qualidade do ensino jurídico no país. O exame precisa passar por uma reformulação, haver uma reformulação no sentido de tornar ele mais crítico, para que o aluno passe a aplicar o conhecimento crítico que ele tem na universidade nesse exame. A gente pensa que ele é muito superficial ainda. Na minha concepção pessoal de estudante, o ideal seria que ele não existisse, porque em tese a universidade deve preparar o estudante, a pessoa, no caso, para o mercado de trabalho. Mas existe uma função, no caso do exame da Ordem da OAB, que é uma função de prevenir que estudantes que não sejam capacitados ainda para exercício da advocacia passem a exercê-la de modo inadequado. Apesar das críticas, o exame foi considerado constitucional. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram por unanimidade que o exame da Ordem dos Advogados do Brasil serve perfeitamente para avaliar se o bacharel em direito tem condições mínimas para exercer a advocacia. Foram oito votos a zero. Especialistas de todo o Brasil comemoraram a decisão porque acreditam que o exame é uma prova de qualificação técnica necessária para garantir à sociedade a qualidade dos serviços. O advogado vai trabalhar, acima de tudo, com os direitos humanos. Então ele vai trabalhar com a vida das pessoas, ele vai trabalhar com o patrimônio das pessoas, ele vai trabalhar com o destino, com a sorte, com a alma, com o espírito das pessoas. Isso é muito importante que se tenha realmente pessoas qualificadas para a frente, saber levar a bom termo essas questões. Por ano são realizados quatro exames. Na última edição, o índice de aprovação foi de apenas 19%. Atualmente funcionam no Brasil 1.174 faculdades de direito com 650 mil alunos. A cada ano são formados cerca de 100 mil bachareis na área. Na última prova que houve, o índice de aprovação nacional foi 19%. Na nossa faculdade de direito, aqui da nossa Universidade Federal do Pará, onde eu dirijo, a nossa faculdade aprovou 47%. Realmente foi o maior índice do Estado do Pará e muito acima do normal. Eu creio que nas demais faculdades há um índice alto de reprovação, porque os projetos pedagógicos dessas escolas de direitos têm que adequar mais a essa realidade, dessa prova da UAB, um empenho maior da qualificação do corpo docente. Tudo isso é uma preocupação que as escolas têm que ter para que tenham um bom desempenho dos seus egressos. A Universidade do Estado do Pará abrirá, a partir de segunda-feira, as inscrições para cursos de pós-graduação Lato Senso em diversas áreas. Todos os cursos são vinculados ao Centro de Ciências Sociais e Educação e as vagas são destinadas aos municípios de Belém, São Miguel do Guamá e Mojú. Os candidatos devem se inscrever no site www.fadesp.org.br. E a Universidade Federal Rural da Amazônia está com as inscrições abertas para o processo seletivo 2012. Até domingo, a repórter Larissa Cristina tem mais informações. Este ano, a UFRA oferece 870 vagas distribuídas em oito cursos. Os candidatos podem se inscrever nos campos de Belém, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas. As inscrições podem ser feitas até este domingo. O processo seletivo está dividido em duas etapas. E a partir do dia 16 de novembro, os candidatos podem entrar no site da instituição para imprimir o cartão de identificação, onde contém informações como a data, o horário e o local das provas. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Na segunda reportagem sobre empreendedorismo, saiba como o empreendedor individual pode ser amparado pela lei e se qualificar. O pequeno empreendedor é amparado por lei, o que facilitou muito os negócios. A lei 1.2.8 de 2008 foi regulamentada nesse sentido, de viabilizar a formalização dos pequenos empreendimentos, ou seja, o empreendedor individual. São aqueles empreendedores que têm um pequeno negócio familiar, ou ele sozinho, ele empreende só, por isso que o nome diz, é individual. No máximo, ele tem um colaborador com ele, um funcionário, e esse funcionário de carteira deverá ter carteira assinada. Então, essa lei veio atender a uma expectativa desses, vamos dizer assim, pequenos negócios, realmente, que proliferam em todo o nosso território. Com a regulamentação, o que foi que melhorou? A facilidade, né, de você poder comprar, de ter uma renda comprovada, porque o autônomo, se não formaliza, ele não tem uma renda comprovada, não pode dizer, eu ganho esse salário, né, não posso chegar para você e lhe pedir um crédito e você dizer, ganho o quê? Eu tenho como provar, porque nós fazemos um relatório mensal e no final do ano nós fazemos a declaração de renda. Com a lei de regulamentação do empreendedor individual, no estado do Pará, mais de 46.500 pessoas já têm seu próprio negócio. A nível nacional, esse número aumenta para 1.700.000, números de empreendimentos que deram certo. E para que isso aconteça com mais pessoas, quem quiser ser um empreendedor individual, precisa ficar atento a algumas dicas. Todos têm possibilidade, sim, de crescer nesse mercado, que existe, a demanda é grande, né, Embora a população, ela busca cada vez mais pela questão do serviço, né, o comércio, o serviço, ele está crescente no país como um todo, mas, como diz assim, nessa economia dinâmica é preciso que você tenha informação. A informação é a base de tudo. O planejamento, um bom plano de negócio, a atividade, com certeza, ela tem como se desenvolver. O SEBRAE atende pequenos e médios empreendedores. Através de palestras, eles recebem orientações de como montar seu próprio negócio. Quem ficou interessado em saber mais sobre o assunto, pode procurar a instituição. Basta procurar o nosso balcão do SEBRAE, né, aqui na municipalidade, que nós atendemos no horário comercial, das 8 às 12, das 14 às 18, ou então ligar para o nosso serviço de 0800, 0800, 0800, 0800, 0800, que nós temos também toda a informação e orientação sobre a nossa grádico de treinamentos, palestras, capacitações, consultorias específicas, havendo a necessidade de que vá um consultor até a empresa, até o empreendimento, para passar orientação específica, técnica sobre aquela atividade. Nós estamos aqui para atender todos os empreendedores do Estado do Pará, não só aqui na municipalidade, mas com todo o território paraense em 11 escritórios regionais espalhados. O canteiro de obra da usina hidrelétrica de Belo Monte e a rodovia transamazônica na região de Altamira, no sudoeste do Pará, foram desocupados na noite de ontem. O local foi ocupado na madrugada desta quinta-feira por cerca de 600 manifestantes, indígenas, pescadores, moradores da região e ribeirinhos que protestaram contra a construção da usina. A manifestação terminou depois que dois oficiais de justiça, advogados da Norte Energia e a Polícia Militar, chegaram ao local com a liminar de reintegração de posse, expedida pela juiz Cristina Damasio, da quarta vara do Tribunal de Justiça do Pará. As obras da usina ficaram paradas por mais de 13 horas. E você acompanha a seguir. Feira Cultural apresenta trabalhos de pessoas vítimas de escalpelamento. Projeto Belém, a Casa do Pão é lançado pela Arquidiocese de Belém. As dicas da agenda cultural e um bate-papo especial sobre o décimo festival de ópera que acontecerá em Belém. A primeira Feira Cultural do Espaço Acolher foi realizada em meio a muita alegria e aprendizagem. O espaço atende vítimas de escalpelamento. Nos últimos quatro anos foram inscritas no Cadastro Regional de Vítimas de Escalpelamento no Pará, cerca de 250 mulheres, maioria ribeirinhas. O acidente causado pelo eixo sem proteção do motor das embarcações, provoca marcas nas vítimas, às vezes irreversíveis, que comprometem o físico e psicológico dessas mulheres. É um tipo de acidente em que o problema, a dor, ela permanece por longa data. Para prestar apoio às vítimas de escalpelamento que precisam ser atendidas na Santa Casa de Misericórdia no Pará, além dos parentes e acompanhantes, foi criado o Espaço Acolher. O Espaço Acolher existe desde 2006 e constantemente vem recebendo mulheres vítimas de escalpelamento que vêm do interior do Estado. Aqui no espaço, elas não recebem apenas apoio, mas o principal, amor e carinho. O Espaço Acolher significa uma casa nossa, que é aqui que a gente vive. Eu, pelo menos, estou vivendo aqui dentro do Espaço Acolher durante quatro meses, fazia cinco meses. Então, durante estar aqui dentro do Espaço Acolher, que a gente já vai dizer o nosso lar, que nós temos, a gente aprende muita coisa, e para nós é tudo de bom, entendeu? Nós aprendemos muita coisa, nós temos nossos professores, e nós aprendemos muitas coisas boas. Como forma de incentivar a autoestima e ajudar na vida de quem está superando traumas, foi realizada a Primeira Feira Cultural do Espaço. A Primeira Feira foi pensada com o objetivo de a gente aproveitar esse mês de outubro, que acontece na cidade de Belém, que é rico em cultura, em diversas linguagens culturais. E as meninas que vêm para cá, que sofreram acidente, muitas não conhecem Belém, e não vivenciam isso no seu dia a dia. Então, a proposta da feira foi a gente ter algumas atividades internas e externas. Nas atividades internas, nós fizemos algumas oficinas. A gente sempre faz oficina, mas aí a gente trabalhou algumas oficinas para trabalhar a cultura do povo. Exposições de painéis, apresentação teatral, dança, além do lançamento do blog do Espaço Acolher. Momentos que transformaram a vida das sete vítimas que hoje estão passando por tratamento. Para mim, foi uma coisa muito importante, de muita utilidade, porque a gente está recebendo não só o tratamento, como também muita atenção, pelo meu assistente social, que está sendo uma mãe para nós aqui, que temos mundos. E também ensinando daquilo que nós sabemos fazer lá na nossa cultura e também aprendendo com eles. Foi muito bom, porque eu nunca tinha visto o Cheirinho do Pará, nunca tinha conhecido. Aí pela feira aqui, a gente conheceu tudo como é que faz, os preparos. E a gente gostou muito de fazer, da apresentação, de tudo, do Cheirinho do Pará. As fotos expostas nos corredores revelam o respeito às vítimas. A Feira Cultural do Espaço Acolher encerrou as atividades com um ato de gentileza e, ao mesmo tempo, de orgulho para a equipe que trata dessas mulheres, que representam a força e nos ensinam a superar dificuldades com a própria vida. Sem dúvida nenhuma. E a Santa Casa, através do PAIVES, que é o Programa de Apoio Integral às Mulheres Vítimas de Escapelamento, tem dado toda a assistência necessária para que essas mulheres realmente possam ter minimizado esse trauma, essa marca que fica na vida delas. Então, nós temos feito todo o esforço necessário com toda uma equipe de médicos, psicólogos, cirurgiões plásticas, assistentes sociais, nutricionistas, para que a gente possa realmente oferecer para ela o mínimo que ela merece, que ela precisa, para reduzir os desdobramentos que um acidente desse pode trazer para a vida delas. Os bispos do Conselho Permanente da CNBB divulgaram uma nota intitulada Reforma Política Urgente e Inadiável. No texto, os bispos reafirmam a posição de que é preciso trabalhar para que a reforma aconteça de fato no país. A nota também destaca que a reforma deve ultrapassar uma simples mudança eleitoral e seja um instrumento válido no combate à corrupção e à impunidade. Uma coletiva de imprensa realizada nesta manhã na Cúria Metropolitana lançou pelo segundo ano consecutivo o projeto Belém, a Casa do Pão. A Arquidiocese de Belém lança a campanha Belém, a Casa do Pão. O projeto Belém, a Casa do Pão é uma grande arrecadação de alimentos feito de forma descentralizada nas paróquias de cada da nossa Arquidiocese, onde serão arrecadados alimentos não perecíveis para a distribuição e no dia da distribuição que nós chamamos, no dia 17 de dezembro. O objetivo é arrecadar alimentos não perecíveis e cestas básicas que serão doados às pessoas que vivem em comunidades com vulnerabilidade social. As famílias que foram atendidas, elas já receberam, além das cestas básicas, um acompanhamento no dia a dia. Então nós já temos famílias cadastradas, porém esse ano queremos cadastrar mais famílias e outras famílias que não puderam ser contempladas no ano passado, esse ano sejam contempladas. E a campanha, que acontece pelo segundo ano consecutivo, apresenta novidades. Esse ano será todo informatizado, então através da nossa central, com o site que foi desenvolvido, nós saberemos exatamente o quanto foi arrecadado, o quanto falta para arrecadar e dentro das necessidades verificar o que cada paróquia está precisando mais, o que a outra tem de mais e permitir essa troca. O projeto faz parte das programações natalinas e procura estimular a solidariedade entre as pessoas. A primeira iniciativa no ano passado teve uma repercussão dentro da igreja e na sociedade excepcional, porque o Natal é um tempo em que a celebração do nascimento de Jesus suscita a caridade, suscita a fraternidade, suscita a participação. O que percebemos no ano passado é que uma campanha interna encontrou da parte de organismos da sociedade, faculdades, escolas, colégios, empresas, supermercados, que disseram nós queremos ajudar em alguma coisa. E encontramos na Caritas da Cidade do Asservo Belém um caminho para que esses donativos cheguem efetivamente às pessoas mais necessitadas. E quem quiser mais informações pode ligar para os telefones da Caritas Metropolitana 32250370 ou acessar o site www.caritasbelém.org O Dia de São Judas Tadeu, conhecido como o Santo das Causas Urgentes e Impossíveis, é comemorado hoje. Em Belém, houve uma missa nesta manhã na paróquia de São Judas Tadeu, no bairro do Condor, presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Correia. Um grande número de fiéis participou da celebração, que foi transmitida ao vivo pela TV Nazaré. A paróquia ficará aberta durante todo o dia para que as pessoas possam visitar e rezar. Haverá seis missas ao longo da jornada e as festividades na paróquia prosseguirão até o dia 6 de novembro. Por aquilo em que eles acreditavam. Para que o Natura? E você acompanha a Agenda Cultural. Neste final de semana, o Cine Sesc Boulevard apresenta Bakuri, segunda mostra de cinema infantil. A mostra reúne 46 curtas de animação, filmes e oficinas para quem gosta da sétima arte desde pequeno. Outra sugestão para o seu final de semana é a exposição Ver o Peso, que está aberta ao público no canto do patrimônio do IPHAN e mostra a variedade de cheiros, cores e texturas que o maior mercado da América Latina possui. A entrada da exposição é franca. Para quem quer ouvir uma ótima seleção de música paraense, o Conexão Viva apresenta, neste final de semana, shows de diversos artistas da terra. No segundo final de semana de novembro, tem início o décimo Festival de Ópera, aqui em Belém. No bate-papo de hoje, você vai saber o que os paraenses podem esperar desse espetáculo. O nosso bate-papo de hoje é com o renomado estudioso de música erudita. Ele está coordenando o décimo Festival de Ópera, que acontece a partir do dia 8 de novembro, na capital paraense. Nós conversamos agora com Gilberto Chaves. Gilberto, muito obrigada por participar do nosso bate-papo. O que é que o público pode esperar do décimo Festival de Ópera? O Festival de Ópera é, como sempre, uma coisa esperada pelo público paraense e nós, dessa vez, vamos retomá-lo com aquela qualidade que nós imprimimos quando assumimos em 2002. Nosso compromisso com o plano superior de espetáculo, que o nosso povo merece isso. e vamos inaugurar o espetáculo sempre com uma peça, no caso, uma ópera famosa, que é a Tosca, de Giacomo Puccini, que é uma ópera estreada em 1900 e continua atual em todos os teatros do mundo. Tem mais de 20 CDs nas gravações, tem não sei quantos DVDs. É uma ópera, enfim, de ponta, como se diz, não é? O Festival também tem duas noites de dança na ópera, que são inéditas, porque são óperas que ficaram famosas também pelos seus balés. E como você vê a importância de estar trazendo para o público um festival desse, um espetáculo desse? Primeiro, nós estamos trazendo para o público uma coisa que é deles. É um direito deles ter isso. Não é só o habitante de Paris, de Nova York, de Berlim, de Londres, que tem esse direito. Eles podem ter lá 300 óperas por ano, que é o que eles têm. Nova York tem 480 óperas por ano, mais do que os dias do ano, porque tem, às vezes, espetáculos vespertino. Nós vamos ter sempre duas ou três, mas temos. Temos o direito de ter, não somos Nova York, mas somos orgulhosos de ter também espetáculos de palco e uma temporada lírica cuja tendência é aumentar. Quer dizer, para o ano pretendemos que o festival ainda se amplie, isso é uma coisa natural. Agora, o festival é um direito do público. Agora, vamos fazer, então, um convite para as pessoas que quiserem participar do festival? É claro. O festival abre as suas portas no dia 8 de novembro, com restas da tosca 8, 10 e 12 de novembro. Depois temos a dança. Aliás, tem a palestra, dia 9, do Sérgio Casol, sobre a vida do compositor que faz a tosca, que é o Puccini. Fez a tosca, melhor dizendo, compôs a tosca. Depois temos 16 e 17, a dança. Em seguida, várias oficinas. Eu não tenho mais data das oficinas. Agora, os espetáculos, dia 22, do Maria Silvia Nunes. Dia 23, do Santo Alexandre. Dia 24, do Santo Alexandre. Importante, no dia 3, ao ar livre, em frente ao teatro. Uma criação nossa também, em 2012. Nós começamos ali dando para o público uma síntese do festival, porque o que é levado aí na praça são partes dos espetáculos que foram levados aqui. Inclusive, vamos levar o balé ao ar livre. E para todos esses pontos, o público está convidado. Para os espetáculos pagos, que são Tosca, A Dança na Ópera e Carme na Burana, a bilheteria abre agora, dia 31 de outubro. Aqui, o acesso, evidentemente, é livre. Depende da fila. É um espetáculo sempre tensionado na bilheteria, porque é uma resposta muito grande do nosso público para o Festival de Ópera. O teatro sempre se manteve lotado nesses anos todos. Gilberto, foi uma grande alegria conversar com você. Espero, tenho certeza, aliás, que o espetáculo será um sucesso. Eu agradeço à TV Nazaré essa parceria que ela tem conosco. Inclusive, alguns espetáculos de ópera no passado, a TV Nazaré chegou a transmitir alguns concertos. E é sempre muito bom para nós estarmos em contato com uma televisão de tanto prestígio como é a TV Nazaré. Quem agradece é o Teatro da Paz e eu, em nome do teatro. Muito obrigada. E o Nazaré Notícias vai ficando por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. A TV Nazaré Notícias vai ficando por aqui. A TV Nazaré Notícias vai ficando por aqui. A TV Nazaré Notícias vai ficando por aqui.